E aí, galerinha, eu vou falar mais baixo porque nós estamos num ambiente fechado e são umas 4 horas da manhã. 4 horas e 5 horas. É, e, mano, tem um condomínio aqui pra cima, ó. Entendeu? Isso aí, ó, é um poder aqui que tá acendendo as luzes. Cara, deixa eu falar um negócio pra vocês. A Bíblia fala que existem amigos que são mais chegados do que irmãos. E eu tô aqui em Santo André. Santo André, tava passando de carro em Diadema, tava passando de carro em Diadema trabalhando de madrugada. Lembrei de um amigo meu que mora aqui e falei, vou ligar pro cara. Liguei pro cara e esse cara, mano, esse cara é um grande amigo meu. Juninho. De várias antigas, hein? De várias. Conheci esse cara, esse cara, ele é um antigo fã do canal, Cláudio São Durão. Me conheceu através de vídeos. Aí, fizemos um evento no Tiozão. Foi o de Catabatá Lobo, né? Com a Tabatá Lobo, com o Urdio, com a galera toda lá. Foi quando a Tabatá Lobo veio de Brasília. E foi o dia que eu conheci a Tabata, inclusive. E esse cara, que vai acender a luz. É, que eu não vou mostrar pra não aparecer as placas dos carros da garagem aqui. E esse cara apareceu lá pra ele me conhecer. Cara, virou uma amizade tão bacana. Mano, encosta aqui, senão os caras não te verão. Virou uma amizade tão bacana que a gente frequenta hoje a casa um do outro. E nós estávamos acabando de falar uma coisa aqui que é muito legal. A gente falou assim, cara, se um dia você precisar de mim, me liga. Que eu vou sair de Santana de Parnaíba e eu vou vir pra Santander. A mesma coisa eu sei. Porque ele já foi várias vezes. Umas quatro ou cinco na minha casa lá em Santana de Parnaíba. Saiu daqui. Pegou o carro dele. A esposa dele. A família dele. E foi pra lá. Entendeu? Então, o que eu queria... Só queria aqui deixar uma homenagem aqui pra esse cara que é meu amigo. Juninho. Meu parceiro mesmo. Gente boa. Cara, quem eu confio. E aqui, cara, junto com ele, assim, um abraçado. Eu quero dizer pra você o seguinte. Cara, tenha amigos assim, ó. Amigos que são mais chegados do que irmãos. E assim também. Pessoas que se dispõem a tirar um tempo, se dispõem a pegar e tirar parte da sua vida pra se dedicar a ajudar pessoas que talvez nem conheçam. Ou que possam vir a conhecer. Quem sabe eu fui um deles. Hoje eu tô aqui. Vai lá acender a luz, ó. Então, esse vídeo vai ficar da hora com a luz acender. Vamos ficar aqui debaixo do negócio da luz. Andando a volta aqui, andando assim. Então, eu tô assim, pra não pegar as placas dos carros aqui dos vizinhos. Mas então, assim, eu quero só que vocês tenham a ciência de que é muito importante você ter pessoas que são, assim, ó. Parceiros, amigos, pessoas que você pode confiar. Entendeu? Vai ser um vídeo curto. Mas que eu quero que você tenha ciência. A Bíblia já fala. Vocês sabem que eu sou cristão. Que eu amo a minha fé. E a minha Bíblia, sabe? Que com certeza também é a sua que você tem na sua casa. Há amigos que são mais chegados do que irmãos. Às vezes, nem o seu irmão, nem a sua mãe, nem o seu pai vai poder te ajudar. Mas, ó. Amiga pra todo tempo. Mais do que amigo, irmãos. Irmãos. Então, cara, fica com Deus. Essa é uma homenagem que eu tô fazendo pra esse cara aqui, que me ajudou muito. Ajudou muito na campanha dos brinquedos. Quem que é isso? Nossa, você é louco. Se não fosse esse cara aqui, aquela campanha de brinquedos não tinha acontecido. Então, um cara que tem um coração, que ele é pequenininho assim, mas o coração dele tá desse tamanho. Entendeu? Esse cara é gente boa demais. Então, cara, essa é a minha singela homenagem pra você diante do Brasil e do mundo inteiro. Eu que agradeço essa amizade aqui. Esse cara que é demais. Deus abençoe sempre você, velho. E vocês também. Então, ó. Procuram uma amizade bacana como essa. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!